Oi gente, boa noite, Deus abençoe a sua vida, que nesta noite de sexta-feira, mais uma vez aqui, diante de Deus, diante de você, diante de tantas pessoas que acompanham o nosso coração restaurado. Que alegria! Eu quero começar o programa de hoje mandando um abraço muito carinhoso para uma turma linda, maravilhosa, lá da cidade de Piquete, que está começando, quer dizer, já começou a festa do seu padroeiro São Miguel, e que dia 29 agora vai ser a instauração do santuário, a paróquia vai ser elevada a santuário. Um abraço muito carinhoso para o padre Fernando e todo mundo que está celebrando lá agora a novena de São Miguel. E também o meu povo tão querido e abençoado, lá de moita bonita, que começou ontem a festa de Santa Teresinha do Menino Jesus, minha padroeira querida, e que hoje estão celebrando mais um dia de sua novena. Bom, eu queria começar também o programa de hoje falando sobre uma experiência admirável que eu vivi o final de semana e o começo dessa. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Cinco dias. Sabe aonde eu estive? Eu estive com a minha família, lá em Moita Bonita, Sergipe. Eu aprendi muito nesses cinco dias e eu quero compartilhar com vocês o meu aprendizado. Por quê? Porque eu acho que você também, de algum modo, passou a fazer parte da minha família. Sabe, meu pai tem 100 anos, eu me dei conta que todas as minhas irmãs já têm mais de 60 anos. Todas elas estão vivendo a melhor idade. Eu estive com irmãos de 80, de 70, de 60, de gente que está vivendo a melhor idade. Todas as manhãs eu ficava com meu pai, lá na casa dele, ouvindo. Acho que se eu falei, devo ter falado, juntando o tempo todo, o quê? 30 minutos? Todo o resto do tempo, eu ouvi. Eu acho que vocês não fazem ideia do que é um filho como eu, feliz como eu sou, padre como eu sou. Ter um homem de 100 anos de idade falando para você, lhe trazendo lições admiráveis sobre a vida. Me dando conselhos, fazendo reflexões sobre a vida. Eu me dei conta que, de fato, o meu pai com 100 anos, meu irmão com 80, depois o meu outro irmão com mais de 70, as minhas irmãs com mais de 70 anos, cada um deles com seus problemas. Uma irmã com o joelho arrebentado, a outra com a mão quebrada, a outra com problema na mácula ocular, a outra com problema nas pernas. E sabe o que eu vi? Eu vi essa gente toda em pé. Fazendo almoço, lavando roupa, varrendo casa, fazendo a vida acontecer, uma visitando a casa da outra, todo mundo lá na casa do meu pai, a cada instante, a cada hora. Eu vi gente da melhor idade, idosos, vivendo. Eu aprendi muito. Eu estava me preparando realmente para eu entrar na melhor idade. Porque, como eu já disse para vocês, no ano que vem eu completo 60 anos. E eu quero viver a minha melhor idade muito bem vivida. E para isso, como tudo na vida, a gente precisa se preparar, a gente precisa aprender, a gente precisa entrar com força total nisso daí. E esta oportunidade que eu tive de passar esses cinco dias com a minha família, foi uma oportunidade ímpar. De aprender como é viver. Você que é idoso, você que é idosa, você que tem 70, 80, 90 anos, por favor, acredite. Você tem muito, mas você tem muito, muito a ensinar. Eu não trocaria um doutorado, um pós-doutorado, um PHD inteiro, de quatro, cinco, seis anos, por esses cinco dias de aprendizado. Não trocaria. Não é uma força de expressão. Eu não trocaria. E olha, eu sou professor universitário, sou pesquisador. Eu não trocaria a experiência que eu vivi nestes dias por um pós-doutorado. Por quê? Porque só quem viveu, só quem vive, só quem está fazendo a vida acontecer, é capaz de oferecer a nós e ao mundo aquilo que estas pessoas que decidem viver estão nos dizendo e estão nos ensinando. Então, você, por favor, não guarde para si a pujança que você tem. Não guarde para si os sonhos que você tem, os ideais que você tem, a força que você tem, os desejos que você tem. Compartilhe com os outros. Agradeça, lute, batalhe, chore. Eu vi minhas irmãs chorarem e sorrirem. Por quê? Porque a vida é assim. Não para de acreditar. Não para de sonhar. Não para de viver. Eu peço a Deus, de hoje em diante, todos os dias de minha vida, de viver como as minhas irmãs, de viver como o meu pai. Cabeça erguida, mesmo que as pernas estejam quebradas. Coração pulsando, mesmo se a gente está ao quebrado. Por quê? Porque a vida é muito mais que o corpo. Porque a vida é muito mais que coisas. Porque a vida é muito mais do que sofrimento ou bem-estar. A vida é a gente poder ter com quem compartilhar a experiência que a gente está vivendo. Naquele exato momento da existência. Então, por favor, meu querido velhinho, minha querida velhinha, desiste não, por favor. Mesmo se os seus não querem lhe ouvir, não querem acreditar em você, não lhe dão crédito, não desista. Eu ouvi uma expressão ontem de uma pessoa que dizia, olha, padre, estou lhe agradecendo por causa do programa, porque eu aprendi com o senhor que eu não devo desistir da vida. E sabe, padre, a minha família não quer saber de mim. Minha família, ninguém me ouve. Ninguém responde um WhatsApp que eu mando. Ninguém me escuta. Eles vêm aqui em casa, eles comem e vão embora. Ficam no telefone o tempo inteiro. Mas eu não desisto. Sabe por quê, padre? Porque até com as plantinhas e o meu gato, eu falo e eu digo a eles o que eu sinto, o que eu vivo, eu falo da minha experiência. Então eu não desisto de ser quem eu sou. Se ninguém te escuta, fala com os gatos, mas fala. Se ninguém te ouve, vai confabular com a tua plantinha. Não é loucura, não. É mente sadia. É sua capacidade de dizer, mesmo que os outros não queiram me ouvir, eu tenho o que dizer ao mundo. Então vá viver. E vá viver bem. Chegue aos 100 anos, como o meu pai está chegando. Ele não tem a mesma saúde. Ele senta na rede dele e ele tem toda uma técnica para se levantar. Embora eu conheça gente nova, de 20, 30 anos, que talvez não se levantasse de uma rede com a categoria que ele se levanta. Ele não desistiu da rede dele. Só porque ficou mais difícil de sentar e levantar. Então, por favor, não desiste. toca o barco para frente. E eu quero mandar um abraço também muito carinhoso para a Lívia, o Lenka, a Carla, querida, com seu esposo, o Marcos, que se casaram. Fui lá fazer o casamento deles. Foi tudo tão lindo. Camila, Jorda, Dona Marilene, o Naldinho, a família toda que eu pude me encontrar. eu ia jantar na casa do Naldinho, mas não deu, infelizmente. Não foi possível, porque as coisas de família às vezes se complicam e a gente precisa se organizar. Mas é vocês todos um abraço imensamente carinhoso. Um abraço também para a comunidade Frei Galvão, em Guará, a Dona Oscar Lina Barbosa, para Mara Thaís e Maria de Fátima, em São José dos Campos, para Silça, de Araçatuba, São Paulo, para o Alisson Gabriel e Elza Rodrigues, em Delfim Moreira. E claro, para minhas irmãs queridas, para os meus irmãos, para os meus sobrinhos, para as minhas sobrinhas, que aqui não dá para dizer o nome de todo mundo, porque graças a Deus são muitos. Mas fiquei tão feliz de ver minha cunhada Nena, por exemplo, eu não vi há mais de 10 anos. Olhei para ela e disse assim, meu Deus, o que você come e bebe que não fica velha? É porque tem uma vida cujo corpo sustenta uma alma boa, um espírito bom. Sabe, de algum modo eu estou acreditando que o nosso corpo sofre muito mais quando o nosso espírito não está legal. quando as nossas emoções não estão bem e o nosso corpo envelhece por isso, o nosso corpo padece por isso. Mas quando nossa alma, nosso espírito, as nossas emoções, os nossos pensamentos e sentimentos vão bem, mesmo que o corpo cansado e ao quebrado esteja ali presente, ainda assim, a gente está cheio de vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso programa Coração Restaurado. Quer falar comigo? Liga para cá, a gente vai conversar. 0300 210 1210. Ah, não quer falar comigo, né? Tudo bem. Continuamos amigos, e você aí, eu aqui. mas você também pode mandar uma mensagem de texto para o 12 3104 12 12 e está tudo bem. Está bem? Agora, se você não quiser nem me ligar aqui para a gente conversar, nem mandar sua mensagem de texto, não tem problema. que tal acessar o nosso Instagram? É, o nosso Instagram é arroba coração restaurado oficial. Vai lá, olha, vê o que a gente tem lá. Dá para falar nisso, hoje, na hora do intervalo, da propaganda política, às 8h30, vou fazer uma live lá no nosso Instagram, viu? Então, você fica ligadinho lá no Instagram, porque entrou o horário político e a gente não fica fazendo nada aqui mesmo, né? A gente fica só falando bobeira, então é melhor a gente falar bobeira no Instagram, numa live e a gente vai conversar. Hoje eu vou mostrar essa turma todinha aqui, vocês se preparem, viu? Pode se preparar. Aqui, coração restaurado, quantos seguidores estamos? 24.468. Podemos chegar até os 25, até a hora da live? Podemos, né? Então, 25 mil, a gente chega até a hora da live para a gente poder viver a nossa linda live daqui a pouco. Ô, minha diretora querida, nós vamos fazer o quê? Qual delas? Essa daí? Pronto, olha, a única coisa impossível é aquilo que você não tenta. tenta. Tá vendo? A única coisa impossível é aquilo que você não tenta. Você tenta. Ah, mas não deu certo. Ah, isso não é possível. Como você sabe? Você tenta. Se não for possível, tá tudo bem. Por que que tem que tudo ser possível? não é? Agora, não tentar significa dizer assim. Ah, pra quê? Deixa pra lá. Você acha que a vida é assim? Não, a vida não é assim. E olha, eu vou aproveitar e vou emendar isso nisso aqui. Por falar nisso, olha, a carta veio acompanhada de um presentinho bem bonitinho. Cadê? Deixa eu ver se eu mostro aqui. Tá aqui? Onde é que eu vou mostrar? Aqui? 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 Vou mostrar aqui e vou olhar pra cá. Tá bom? Foi um presentinho que eu ganhei, lindinho, coração restaurado. É uma cartinha querida que a Rosália Noêmia de Leme São Paulo mandou pra mim e é uma carta longa, eram seis páginas, mas eu resumi numa frase bem simples. Quando ela diz assim, estou insatisfeita com algumas coisas do mundo e também com algumas coisas que estão acontecendo comigo. Ô, Rosália, lamento, mas você não é a única. Eu também estou muito insatisfeito com um bocado de coisa que está acontecendo no mundo e também até com algumas coisas que acontecem comigo. eu, por exemplo, gostaria de ter talvez um tempo diferente, gostaria de ter menos preocupações com aquilo ou com aquilo outro, gostaria de poder responder a todo mundo que entra em contato comigo, gostaria de ter dado atenção a todo mundo que eu não consigo dar. Olha, minha querida, sabe, a insatisfação e às vezes até a indignação é isso que faz a roda girar. Então, por favor, não se contente. Se a gente se contenta e acha que está tudo bem, a gente se acomoda. Água parada cria limo, apodrece, fica ruim, perde oxigênio. Então, continue se indignando, continue não gostando de uma série de coisas que acontecem no mundo. agora, o que é mais importante de tudo, tem algo que está acontecendo aqui no mundo? Tem. Eu não gosto? Não. Não gosto. O que é que eu faço? Paro e reclamo? Não. O que é que eu faço? Eu faço aquilo que pode esse mundo se modificar. Ah, Padre, mas eu não consigo mudar o mundo. O mundo não. Mas e se você mudar só um pouquinho daquilo que você pode? Eu acho que ninguém muda o mundo. Até Jesus veio e tanta coisa continuou ruim no mundo, não é? Mas Jesus fez sua parte e nós devemos fazer a nossa. Nós precisamos transformar esse mundo por aquilo que cada um de nós vive na sua existência. Eu não me contento com esse mundo nunca. E todos os dias eu estou aprendendo a lidar com ele. Você também não se contente com esse mundo. Porque se contentar com esse mundo quer dizer eu concordo com ele. Ora, tem muita coisa maravilhosa no mundo. Meu Deus do céu, todo dia quando eu acordo, primeira coisa que eu faço, acordo, vou no banheiro, lavo meu rosto e tal, eu abro a janela do meu quarto, tem uma janela grande do meu quarto e aí eu vejo aquele sol bonito ou aquela manhã chuvosa, seja como for. E eu digo que maravilha. O dia amanheceu, eu estou vivo e eu estou aqui e eu digo obrigado, Senhor. Que coisa boa eu estou aqui. Olha, às vezes é um dia cheio de coisa para fazer e eu já podia dizer ai que aflição tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo, tenho aquilo outro. Não, esse não é um momento de preocupação. Esse é só o momento de gratidão, de dizer estou vivo, que coisa boa. Então o mundo tem muita coisa boa, muita coisa boa. Agora, o mundo também tem muita coisa ruim e eu não me contento com as coisas ruins que estão no mundo. E o que é que eu faço? O bem que eu posso fazer. Gente, eu nunca pude imaginar que um programa como esse, Coração Restaurado, comigo falando essas coisas que não são nada demais, são coisas da nossa vida, do nosso cotidiano, que a gente pudesse transformar tanta coisa no mundo. Meu Deus, eu estava lá em Moita Bonita na casa do meu pai, aliás, tinha terminado de almoçar na casa de Madrinhas e Finha, que é minha irmã, minha madrinha de batismo e que fica assim bem pertinho da casa do meu pai, bem na frente. Não é que chega um carro lá com uma turma de Campo do Brito, uma cidade, deve ficar, sei lá, 50, 60 quilômetros da minha. Foram lá procurar a casa do meu pai porque queriam me encontrar, porque eles assistem o coração restaurado. Ficaram lá, batemos papo, conversamos, tiramos foto, conversaram com meu pai e etc. Eles diziam o quanto esse programa transformou a vida deles e o quanto isso foi bom para eles. As pessoas, elas saem de longe, elas vão lá no Santa Cabeça, no Santuário Santa Cabeça, me encontrar no sábado e no domingo. elas vão lá de longe. Quando eu digo de longe é assim, é do Pará, é de Curitiba, é do... É gente de longe e que vai lá, meu Deus, para se encontrar, para a gente sentar e bater papo. Bom, se eu posso fazer isso, você já pensou tudo o que você pode fazer sentado aí na calçada de sua casa com os seus vizinhos, com as suas vizinhas? Por quê? Porque eu não sou diferente de você. Olha, eu não tenho nada de extraordinário aqui, quem está aqui sabe o que eu tenho de extraordinário, pelo amor de Deus. Não tem nada de extraordinário. Ah, porque o senhor é bom, o senhor é paciencioso. Eu não sou paciencioso, bom eu sou. Eu não guardo nenhuma raiva, nenhum ódio, nada no meu coração. Mas você, você também guarda e se guarda, tira fora. Por que você não pode ser alguém que faz a diferença na calçada de sua casa? Puxa a vida, põe uma cadeira lá. Bom, se é possível, se é violento, não põe. Mas senta lá, conversa com o teu vizinho, com a tua vizinha. Seja bom para eles. Esses dias que passei em casa, vi tanto carinho, tanto carinho, tanto afeto, tanto cuidado, tanto zelo. A minha família faz muito isso, cuidando da gente com comida. Então a gente compartilha tudo comendo. Vocês nunca vão entender o que isso significa, né? Porque só quem vive ali sabe. Mas, por exemplo, estava lá na casa da minha outra irmã, sentada na rede, conversando daqui a pouco, aparece um beijudo de tapioca com leite de coco. Vocês não sabem o que é isso, né? Não deve saber. Quem é lá de Moita Bonita deve saber. Quem fez? Minha irmã. Foi lá, minha sobrinha foi lá levar. Eu comi aquilo. Gente do céu. Ai, que delícia. Carinho, amor, afeto, atenção. Sentar e conversar até a gente perder a hora. é isso. Chorar quando a gente se emociona, contar as nossas histórias, os nossos sofrimentos, as nossas dores e chorar por isso, lamentar por isso. Minha irmã perdeu um filho tragicamente no acidente. A minha outra quase perde o seu filho tragicamente também. uma viu seu filho ser enterrado, a outra está com seu filho em recuperação. Eles estão vivas. Foi fácil? Não. Elas choram, choram por isso. Sofrem, sofrem por isso. Mas nem por isso elas deixam de ter amor, carinho, afeto e atenção. Choramos juntos. E está ótimo, está tudo bem. Viva a vida, pelo amor de Deus. Viva a vida. Não deixe de viver mesmo que seja difícil. Ô gente, vamos ligar pra cá que está na hora, né? Pelo amor de Deus. Eu vou conversar agora com o João. Alô, João. Boa noite, Padre Pedro. Boa noite, meu querido. Ô coisa boa. João, desculpe tê-lo feito esperar tanto, meu irmão. Tudo bem. E aí, o que você me conta? Fala pra mim. Eu gosto muito de ouvir o senhor. O senhor, uma pessoa que transmite muita esperança, otimismo. Eu sou muito emocionado. Além disso, eu tenho um mal de Parkinson. Sou tremendo de emoção, de frio e por causa do Parkinson. Ô meu Deus, João. Olha, eu agradeço muito, meu irmão. Fico feliz por você ligar aqui, esperar tanto tempo. O João está desde o intervalo esperando para ser atendido. Muito obrigado, João. Obrigado pela coragem. Eu sou deficiente visual. A minha esposa é deficiente auditiva. Ela enxerga por mim e eu sou por ela. A Bete é um abenço na minha vida. Puxa, como é o nome dela, João? Elisabeth Dias Gomes Alves. Elisabeth. Elisabeth, querida, que história linda esta sua. Você tem os seus olhos no João e o João tem vida em você. Que coisa maravilhosa. nossa, João, coisa linda. Meu irmão, muito obrigado, viu, por você ligar aqui para compartilhar essa grandeza com a gente. Que coisa bonita. Muito obrigado, viu, meu irmão? Meu Deus do céu. Gente, é isso que eu digo. Pense bem. Esse casal, você poderia dizer, nossa, coitado deles. Coitado deles? Não. Palmas para eles. Por quê? Porque eles estão vivendo a vida a partir das condições que a vida ofereceu para eles. Elisabeth não enxerga. Mas quem são os olhos da Elisabeth? O João. Você já pensou o que é para uma pessoa que não enxerga ter alguém que seja os seus olhos? Você já pensou a felicidade da Elisabeth por ter o João em sua vida? E que ela está ouvindo a gente agora. Ela não está vendo, mas ela está ouvindo. O João, com todas as dificuldades dele, mal de par, emocionado como ele estava, mas está aqui, fazendo esta experiência de tornar de tornar a vida do outro uma vida consentida. Sabe, gente, são essas coisas que muitas vezes eu não me conformo que as pessoas abram mão de viver uma vida por conta das dificuldades. Enfrenta as dificuldades. Viva apesar delas. Supere essas dificuldades. Sabe por quê? Quem no mundo pode ter uma experiência de amor mais genuína, mais profunda e mais forte do que João e Elizabeth? Sabe, não é aquele amorzinho gostoso de beijinho, de abraço, de prazer, ai que coisa deliciosa. não, é uma experiência de amor existencial, é uma experiência de amor visceral, é uma experiência de amor de sobrevivência, é uma experiência de amor de necessidade, de paixão, de compaixão, de sofrimento, de dor, de alegria, de prosperidade, de tudo isso, isso é amor, gente. Nós não podemos viver uma vida apenas achando que o prazer, a alegria e o bem-estar é o que torna essa vida uma vida com sentido. João e Elizabeth nos trouxeram nas poucas palavras do João, mas na sua emoção, no seu choro, na sua gagueira por causa do Parkinson e por causa da emoção, ele nos trouxe um exemplo. um abraço carinhoso, João querido, um abraço enorme, Elizabeth, sejam felizes, tá bom? E agora eu vou falar com Valdemar, não é Valdemar, como que é mesmo? É Valdemar, Valdemar. meu querido, desculpa, errei seu nome, coisa feia, né? Você perdoa? E aí, meu querido, como é que você tá? Me conta, me fala, o que é que você tem pra me dizer? Tá, tudo bem, graças a Deus, padre, tá bem? Ô, padre, eu sou viúvo mais de oito anos já, e a minha filha é totalmente contra o meu, minha segunda união, e tirou até a minha meta, tirou até a minha meta, faz três anos já que eu não vejo a minha e eu tenho um retorno me relacionando com uma viúva também, né? Sim. E minha filha é totalmente contra. Oxente, mas que negócio é esse, hein? Olha, deixa eu te dizer uma coisa, se você gosta desta viúva, se esta viúva gosta de você, se vocês dois se amam, você chega pra sua filha e diz pra ela assim, filha querida, eu te amo de todo meu coração, e o meu amor por você nunca vai mudar. O lugar de sua mãe nunca será o culpado, você sempre será o amor da minha vida, como sua mãe foi, mas agora filha querida, deixa-me viver, deixa-me amar um pouco mais, permita que este velho aqui possa viver o resto dos seus dias ao lado de uma pessoa que ama, que gosta, filha querida, me deixa ser feliz, faz isso, mesmo que ela não te ouça, mesmo que ela não queira saber, não deixe de viver a sua vida por causa dela, não deixe, porque se fosse o contrário, eu diria a ela a mesma coisa que estou dizendo ao senhor, e você filha querida, por que que você não quer? Você acha que outra pessoa vai ocupar o lugar de sua mãe? Não vai, você acha que outra pessoa vai enganar o seu pai? Fica perto, acompanha, não largue o seu pai, filha querida, deixa eu te contar uma coisa, você está cometendo um erro, mas um erro tão grande em sua vida, de não permitir que sua família, seus filhos, suas filhas, tenham contato com o seu avô, que no caso é seu pai, você não faz ideia do prejuízo que você está causando dessa criança, por favor, não faz isso, você não precisa, eu sei, talvez você esteja com medo, talvez você esteja receosa de que essa mulher engane o seu pai, de que ela tenha outros interesses, que ela venha ocupar o lugar de sua mãe, que você já não tenha o mesmo espaço, mas veja, você está estragando tudo, filha, veja, você está com medo desta mulher ocupar o seu lugar na família, mas você se excluiu da família, você se afastou do seu pai, você afastou sua filha do seu pai, sua família está sendo privada da presença do seu pai, e ainda assim, você não quer que o seu pai se relacione com a outra pessoa, você em sã consciência acha que o seu pai não tem direito a isso, é isso mesmo, de onde vem essa dor, minha filha? Procure o seu pai, procura, pede perdão a ele, e diz, pai, eu estou com medo, pai, eu estou sofrida, mas fica do lado dele, fica do lado dele, vai conhecer essa viúva, vai saber quem ela é, vai saber se ela é gente boa, se ela for, vai fazer tão bem para o seu pai, se ela não for, você vai estar ali perto, cuidando do seu pai, você vai saber o que fazer, fica longe dele, tá? Chega perto, tá bom? É isso daí. Oba! Agora eu vou conversar com a Maria. Alô, Maria? Eu lembro. Maria, você está aí? Estou. Estou. Aqui é o padre Pedro. Pois, quero falar com o senhor. Pronto, pode falar, estou aqui à sua disposição. Pode falar, estou aqui à sua disposição. Espera aí, padre Pedro. Espero, fique tranquila, calma e serenidade. Ai. Padre Pedro, estou te ouvindo. Crê em Deus Pai, Deus Pai, Deus Pai, a última deu essa, deu aqui. e outro eu faço, o rapaz vem aqui fazer exercício comigo. Eu faço psicoterapia com ele. Uhum. Ai eu, ele de lado e eu fazendo. eu escorreguei. Uhum. Jocou o joelho, bati os dois joelhos no chão. Cai outra vez. 14, 11, e eu já não sei mais o que eu posso. Uhum. Olha, Maria querida, deixa eu te dizer uma coisa. isso é engraçado, porque não tem nada engraçado nisso, né? Mas é assim, quando eu estava gravando os vídeos para a jornada da melhor idade, um vídeo que eu gravei, eu falo precisamente sobre quedas. Por quê? Porque na melhor idade ou na velhice, não tem problema nenhum da gente dizer que eu estou idoso, que eu estou velho e etc. Não, é a nossa velhice, a nossa vida, vamos enfrentar. Na nossa velhice, cuidado com as quedas. Por quê? Porque as quedas passam a fazer parte da vida do idoso. Por quê? Porque o corpo do idoso se modifica, modifica, mas às vezes a cabeça não acompanha essa modificação. Às vezes a cabeça quer que a gente tenha uma velocidade que o corpo não tem mais. Às vezes o nosso cérebro não consegue mais calcular aquele tamanho do passo, aquela altura do degrau. e muitas vezes a gente também fica meio zonjo, meio tonto. Então a gente precisa na nossa vida de idoso de preparar o ambiente. Falei lá na jornada da melhoridade inúmeras vezes isso. Prepare o ambiente onde você vai viver. O que quer dizer preparar o ambiente? corre-mão tem que ter na casa em muitos lugares. Tem que ter banheiro tem que ser adaptado para o idoso poder sentar se levantar tomar banho se segurar. Utensílios de apoio precisa ter. Meu pai está lá com a bengala dele o tempo todo. Minha irmã estava lá com a bengalinha dela andando. Por quê? Porque é necessário apoiar-se. Meu pai vai sentar na rede dele ele tem uma técnica toda para isso. Não é como era antigamente que vai senta e levanta. Não. Ele tem toda uma técnica. Eu chegava lá de manhã cedo para ficar com ele conversar com ele etc. Ele se levantava da rede de um jeito que ele se sinta seguro para isso. Outra coisa idoso não pode ter pressa para nada. Para nada. Não precisa. então cuidado com as quedas porque cada queda que o idoso leva esse idoso torna-se do ponto de vista físico ainda mais deficitário. Por quê? Porque por exemplo quebra um joelho aí ele já não vai andar como ele andava antes. Fica prejudicado. então quem cuida do idoso quem vive com o idoso precisa levar em conta tudo isso. Mas olha não são os outros que tem que tomar decisão pelo idoso. É o idoso que tem que tomar. Eu estou dizendo isso por quê? Porque tem idoso teimoso cabeça dura que eu nunca vi. E tem idoso orgulhoso. Tem idoso que diz assim Ah não eu não vou colocar uma cadeira para eu tomar banho. Por que não? Qual é o problema? Você prefere ficar em pé no banheiro cair e se quebrar todo? Deixe ser tola deixe ser tolo põe a sua cadeirinha de banho lá liga o chuveiro e toma banho bem bonito bem gostoso não vai cair pronto acabou a história entendeu? Então não tem o idoso não tem que ter vergonha de si não tem que ter vergonha daquilo que ele já não consegue mais se você não pode correr não corra ande se para andar precisa de uma bengala use a bengala qual é o problema disso? Não não vou usar bengala porque bengala é feia é feia para quem? Se orgulhe de sua bengala rapaz se orgulhe de sua bengala mulher por quê? porque ali é troféu para você você chegou ali você está andando com dificuldade porque você caminhou entendeu? você não se economizou para isso e para você continuar autônoma tome as medidas necessárias e se não é o bengala é o andador pegue o andador e vá mas cuidado se sua cama está alta mande serrar as pernas da cama para ela ficar adequada se ela está baixa mande arrumar use o seu dinheiro para o seu bem-estar coloque corrimão onde precisa vá se segurando a campanha tocou não tem que correr não viu quem quiser que espere você grita lá dentro espera aí que eu já vou e quem quiser que espere vai devagarinho telefone tocou está longe espere ah mas vai desligar se desligar quem quiser que ligue depois entendeu quem cuida do idoso por favor organize a casa de tal modo que o idoso não caia eu agradeço a dona Maria que ligou para dizer olha nesse apartamento que eu estou eu já tomei 14 quedas por quê porque provavelmente esse apartamento é apartamento novo mobiliada etc gente o idoso o corpo do idoso é um pouco como um corpo de criança o que que eu digo para uma mãe que tem criança pequena arranca tudo daí tudo que se quebra tudo que ele possa tropeçar deixa vago para a criança poder andar brincar correr mesma coisa tira tapete da casa do idoso onde ele possa tropeçar não deixa por quê porque ele vai tropeçar vai entendeu tira móvel pontiagudo que ele vai bater as canelas e deixar roxo arruma arruma o ambiente para que ele possa viver eu estou dizendo isso mas olha quando eu montei a jornada da melhor idade está lá no site padrepedrocunha.com.br eu me dediquei a isso para convencer o idoso de que ele precisa tomar cuidado de si e deixar de ser cabeça dura porque tem idoso cabeça dura por exemplo lá eu digo você que não gosta de tomar banho precisa tomar banho por que você não toma banho fica tudo áspera fica tudo coçando tem que tomar banho tem que passar um cremezinho então eu vou insistindo nessas coisas presta atenção você pode estar idoso mas a responsabilidade da vida continua sendo sua não é dos outros então para de reagir contra a velhice enfrenta a velhice e vai viver a velhice vai viver com gosto vai viver com alegria né e pronto combinado estamos de volta com o nosso programa coração restaurado gente nós fizemos live aqui no intervalo foi muito louco mas muito louco ô povo doido olha só de comentários na live foi 7.836 mais de 1.700 pessoas eu até peço perdão porque claro que não tinha jeito de eu ler 7.000 quase 8.000 postagens lá não tinha como né então perdão se eu não não li o seu mas enfim e eu destaquei duas pessoas primeiro eu destaquei o seu Geraldo Carraro de 80 anos que ainda é taxista né olha que coisa linda é um idoso lindo que não parou a vida continua seu Geraldo um abraço para o senhor e o Heitor que vai fazer aniversário agora dia 25 que também estava lá na live né e daí para frente então gente muito obrigado uma outra coisa põe aí o Instagram para vocês verem ó não só 25 mil nós chegamos a 25 mil 425 quando a gente foi começar a live já chegou nos 25 oi mais uma informação deu 1.700 pessoas simultâneas porém umas entram outras saem ao todo deu 4.500 pessoas com como o senhor falou 7.836 comentários muitos pedindo mais lives e vamos agilizar isso aí hein quem falou isso muitas pessoas eu não vou nem conseguir lembrar aqui de tantas pessoas foram isso agora fica gravado lá fica tá gravado já tá no Instagram é só acessar nossa página lá no coração restaurado oficial e a live já vai tá lá pra você ver esse papo gostoso que tivemos com o padre nesse intervalo gente isso é uma doideira né enfim a gente faz qualquer coisa então a gente é realmente uma família né a gente tá vivendo uma experiência aqui no coração restaurado da gente se transformando numa grande família a gente é uma grande família aqui entre a gente ali ao povo louco lá falando a gente aqui entre nós a gente é uma grande família porque é mesmo todo esse povo aqui tudo muda né cada dia é um grupo mas a gente se gosta muito a gente se ama muito a gente se respeita muito a gente se diverte muito aqui né e eles também participam do programa porque quando eu tô emocionado eles se emocionam quando tem coisa engraçada eles também dão risada então eles não só são câmeras técnicos que estão aqui e também quem tá lá no suíte um dia a gente mostra o suíte né gente porque é um povo admirável então olha obrigado assim do fundo do meu coração de verdade quero aproveitar esse ambiente familiar e fazer uma propaganda lá do meu site padre pedro cunha ponto com ponto br visita o site lá tem uma coisa muito legal que é a jornada para a melhor idade eu trabalhei dois anos preparando isso é um presentaço eu acho não só para o idoso mas para quem cuida dos idosos os filhos cuidadores de idosos os netos enfim para todo mundo que quiser participar entra lá e tem uma novidade lá que é eu vou fazer pessoalmente porque essa a primeira jornada da melhor idade essa daqui tá vendo online né essa jornada online é na internet são 15 vídeos que estão lá é um depois do outro tudo direitinho lá eu explico direitinho como é que é mas eu também vou ter a jornada para a melhor idade presencial que vai ser 29 de outubro vai ser lá na frente do santuário Santa Cabeça um lugar maravilhoso um lugar excepcional então também tá aí você visita lá eu fiz esse site viu tá bonitinho dona Terezinha Oi dona Terezinha você tá boa vou bem será que eu vou conseguir é eu mulher aqui o padre Pedro já falando com você o senhor já conseguiu tô com a Terezinha Silveira ótima e aí dona Terezinha o que que você manda ô padre sim fala aí mulher tava doida tava doida tava doida pra falar com você eu te adoro um abraço aquele abraço forte obrigada obrigado muito obrigado você é da onde Terezinha eu moro em Salvador Bahia ô mulher eu estive em Sergipe e não comi um acarajé você acredita numa coisa dessa como padre eu estive em Sergipe e não comi um acarajé que não deu tempo tu acredita nisso sim Otto sim Otto sim 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 viu padre tava doida pra dizer como você disse que a vida é muito mais que o corpo eu falando com o padre a vida é muito mais viver é uma coisa maravilhosa entendeu eu vim te pedir orações aqui pra minha filha que ela tá precisando muito viu sou casada há 50 anos já tenho 84 anos de idade mas sou super feliz com a minha família coisa maravilhosa Terezinha assim que a gente gosta então olha eu até vou encerrar com essa fala da Terezinha viver a vida gostar da vida 80 anos 90 anos 100 anos não importa a idade vamos viver a vida essa jornada da vida que a gente tem que fazer sem se cansar agora nós vamos praquele momento bem gostoso com o Dom Orlando que vai rezar com a gente e por nós vamos rezar juntos vamos lá querido irmão querido irmão querida irmã agora convido a você para juntos fazermos uma oração uma oração de cura para que os nossos corações sejam restaurados pela força da oração e da fé como diz Jesus a tua fé te curou portanto a fé nos restaura pai amado pai querido tu conheces nossas feridas nossos problemas nossas angústias derramais sobre nossos corações feridos machucados e filhos e filhas que te suplicam a restauração a restauração a cura a melhora a recuperação sim pai lavai nossos corações com o sangue de teu filho Jesus no seu sangue nós somos curados pai te agradecemos porque teu filho Jesus nos deu esta certeza a tua fé te curou a tua fé te curou a tua fé te curou querido Jesus como curaste tantas pessoas no teu ministério nessa terra curai agora curai hoje as pessoas que te suplicam por esta restauração de suas vidas pai amado não precisamos te informar das dores dos teus filhos tu as conheces acolhei os seus gritos suas súplicas e derramai então bênçãos e graças e possamos nos sentir todos melhor 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 cada vez melhor pedimos pai santo que cada um de nós em nossos corações tenhamos paz 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 muita paz principalmente pedimos pela intercessão de Maria que todos tenhamos luz 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 mais luz toda luz e sejamos iluminados pedimos senhor pela força da tua palavra pela força pela força dos sacramentos pela força do perdão que possamos também em nossos corações expulsar o medo expulsar a angústia expulsar a ansiedade expulsar preocupações e nos sintamos revigorados e como nos diz a tua santa palavra que sempre possamos repetir consolai 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 o teu povo senhor e assim certo de que a bondade do pai se manifesta agora na sua cura melhor e recuperação eu abençoo a você e a todos os que nos veem ouvem em nome do pai do filho do espírito santo e um grande abraço a todos vocês um abraço de cura um abraço de recuperação um abraço de restauração obrigado Dom Orlando do fundo do meu coração sua prece sua oração para nós todos olha na próxima semana o nosso programa já não vai ter a propaganda política obrigatória porque já encerrou encerra na quinta então nós estaremos aqui ao vivo sexta-feira tempo integral das 19h30 até as 21h15 eu e você aí na sua casa obrigado viu muito obrigado do fundo do meu coração pela sua audiência pela sua participação pela sua presença aqui no nosso programa lá do alto dos céus pela intercessão de Nossa Senhora verdadeiramente as bênçãos de Deus repouse sobre você no nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém até sexta tchau Salmão tchau 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 Legenda Adriana Zanotto